A gente abre esta edição com imagens de um furto, hoje à tarde, no centro de Ribeirão Preto. Duas senhoras e uma jovem se passam por clientes desta loja de roupas que fica na rua Tibiriçá. Uma delas segura uma peça de roupa como se estivesse mostrando para a amiga. Em seguida, a comparsa puxa um monte de camisetas dobradas no armário, tenta colocar na sacola, mas desiste quando a vendedora se aproxima. Em uma outra oportunidade, a mulher consegue pegar os produtos e esconde na bolsa da jovem. O trio ainda não está satisfeito. Conversa com a vendedora e pede para olhar outras peças de roupa. Quando a funcionária da loja vira as costas, a mulher pega mais um monte de camisetas e joga na sacola. Na sequência, a jovem deixa o local levando todos os produtos furtados. As duas mulheres também saem em seguida. Até agora, nenhuma delas foi identificada. O dono da loja ficou surpreso ao perceber a frieza das criminosas. O prejuízo ainda não deu para calcular, mas eu creio que elas levaram em torno de 30 camisetas. Camisetas que custam em torno de 70, 80 reais. Na sequência, 믿e está na referência de 70. Abraão em torno de 30 woodss. Sim,危oooo.